Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Pocophone X4 Pro 5G versus o Pocophone X5 Pro 5G. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, sendo assim ele vai ser um vídeo simples, rápido e direto ao ponto. Eu vou falar a ficha técnica resumidamente de cada um dos celulares e no final do vídeo eu vou falar pra você qual celular que é vencedor. E se você tiver interesse em qualquer um dos celulares, é só você clicar no link que está aqui na descrição. Lá vai estar a melhor oferta e melhor promoção especialmente para você. E pra dar início nesse vídeo, no Pocophone X4 Pro ele vem com sistema operacional Android 12, com processador Octa-Core 2.2 GHz, com chipset Snapdragon 695 e vem na versão 6 ou 8 GB de RAM. No Pocophone X4 Pro ele vem com sistema operacional Android 12, com processador Octa-Core 2.4 GHz, com chipset Snapdragon 778G e vem na versão 6 ou 8 GB de RAM. No Pocophone X4 Pro ele tem uma memória interna de 128 GB ou de 256 GB. E o expansivo de até 1 TB no cartão de memória. No Pocophone X5 Pro ele tem uma memória interna de 128 GB ou de 256 GB. No Pocophone X4 Pro ele tem um peso de 205 gramas. No Pocophone X5 Pro ele tem um peso de 181 gramas. No Pocophone X4 Pro ele tem uma tela infinita de 6.7 polegadas, sua HD+. No Pocophone X5 Pro ele tem uma tela infinita de 6.7 polegadas, sua HD+. No Pocophone X4 Pro ele tem uma tela de 120 Hz, uma tela AMOLED e uma câmera frontal de 16 MP. No Pocophone X5 Pro ele tem uma tela de 120 Hz, uma tela AMOLED e uma câmera frontal de 16 MP. Um POCO X4 Pro, ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass 5 Um POCO X5 Pro, ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass 5 Um POCO X4 Pro, ele tem um conjunto de câmera tripla Sendo que a principal é de 108MP, a grande angular de 8MP e a macro de 2MP Um POCO X5 Pro, ele tem um conjunto de câmera tripla Sendo que a principal é de 108MP, a grande angular de 8MP e a macro de 2MP E antes de continuar esse vídeo, um recado bem rapidinho Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like E coloca no comentário qual o próximo comparativo que você quer Também deixamos link na descrição pra você comprar de forma segura e barata Com todas as promoções e oferta E se você estiver pesquisando qualquer produto na internet Seja celular ou produto do seu interesse É só você entrar no nosso grupo do WhatsApp O link vai estar aqui na descrição No nosso grupo vai ter ofertas de promoções todos os dias Clica lá e confira E para dar continuidade nesse vídeo, no POCO X4 Pro Ele tem uma bateria de 5000mAh e um carregador de 67W carga rápida No POCO X5 Pro, ele tem uma bateria de 5000mAh e um carregador de 67W carga rápida No POCO X4 Pro, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial Sensor de impressão digital na lateral e som estéreo com alto-falante duplos No POCO X5 Pro, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial Sensor de impressão digital na lateral e som estéreo com alto-falante duplos E no resultado desse comparativo Entre o POCO X4 Pro versus o POCO X5 Pro O POCO X5 Pro, ele é vencedor Porém, se você tem uma opinião diferente, não tem problema nenhum Pode deixar aí no comentário e pode colocar o porquê Também não esqueça de acessar o nosso canal Confere todos os nossos vídeos, nossos comparativos Entra lá e confira Assim nós vamos encerrar mais um vídeo Porém, eu vou te esperar e vou te aguardar Até o próximo vídeo